O presidente do PAICV, Rui Semedo, acusou a anterior presidente do partido, Janira Ofer Almada, de ter condicionado a escolha do novo líder da bancada parlamentar. Ontem, o PAICV foi a votos para escolher o sucessor de João Batista Pereira, que pediu para sair da liderança da bancada parlamentar do partido. O nome de Demis Almeida, proposto pela Comissão Política, foi chumbado. Rui Semedo começou por agradecer o trabalho de João Batista Pereira pelo seu empenho como líder da bancada parlamentar. Assumiu a responsabilidade da derrota de Demis Lobo Almeida, um deputado com potencial político em quem Rui Semedo queria investir. E logo de seguida, não poupou nas palavras e apontou baterias à ex-líder do partido, acusando Janira Ofer Almada de ter provocado a não-eleição de Demis Lobo Almeida como líder da bancada parlamentar do PAICV. Não há dúvida que tem e estamos a enganar, estaríamos a enganar a nossa cabeça e a enganar os outros. Eu tenho que ser franco convosco que a anterior líder tem, digamos, as mãos neste processo e fê-lo claramente, organizou as pessoas, contactou as pessoas, quis, digamos, um outro processo. É também uma derrota minha. Eu vou fazer desta derrota uma experiência para trabalhar para melhorar. Rui Semedo defende-se dizendo que a atual bancada parlamentar foi escolhida por Janira Ofer Almada, que continua com a tentação de influenciar deputados que, como defendeu Rui Semedo, têm um sentido de gratidão para com a anterior líder. Apesar deste condicionamento na sua liderança, Semedo diz que não sai da esfia do partido porque a liderança de um partido não se esgota na escolha do líder da bancada parlamentar e ele tem responsabilidades para com o país. Eu tenho um mandato que eu vou cumprir o mandato de forma estatutária até o fim do mandato e, nesse aspecto, as chaves também entregues. Eu acho que entregues pelos militantes. Os militantes entregaram as chaves. Eu vou continuar com as chaves e aí não há nenhum problema das chaves. Eu acho que é um processo normal. É um processo de readaptação. Mas vamos continuar a trabalhar. Eu vou dialogar com ela também. Eu vou dialogar com todos para encontrarmos um entendimento que consiga criar um ambiente que permita o funcionamento normal do partido, na estabilidade e sem contratempo. Esta eleição na bancada do PECV tem o potencial de uma crise interna. Acontece nas vésperas do debate parlamentar sobre o orçamento do Estado e os estiliaços desta disputa interna vão atingir o partido e Rui Semedo sabe disso. É também uma derrota minha. Eu vou fazer desta derrota uma experiência para trabalhar para melhorar. Queremos colaterais a que esta situação no PECV poderá ter já a partir da manhã no debate do orçamento do Estado. Não, não terá. Eu acho que são pessoas maduras. Mas sabe que o PECV vai explorar esta questão? Vai explorar com razão. Nós demos flanco e o PECV vai explorar. Agora o processo vai voltar ao início. A Comissão Política terá que propor um novo nome que Rui Semedo espera que seja consensual e com a ajuda da Júnior Alvaro Almada.